Agora nós vamos até São Paulo acompanhar as celebrações dos 100 anos de rádio no Brasil. Samuel Santos, a festa é grande por aí. Boa tarde. Oi, Ximene. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Olha que festa sensacional e não deveria ser pra menos. 100 anos do rádio no Brasil com uma celebração extremamente especial aqui no Museu de Imagem e de Som de São Paulo, diretamente da capital. Estamos acompanhando tudo. Onde agora há pouco acabou a solenidade, que recebeu vários empresários de redes de rádio, também políticos importantes como o prefeito e também o governador de São Paulo. E várias homenagens, principalmente desta comemoração. A primeira transmissão oficial de rádio no Brasil aconteceu em 7 de setembro de 1922. O presidente Epitácio Pessoa em comemoração aos 100 anos da independência do Brasil. Pois é, amanhã comemoraremos 200 anos da independência do Brasil e também 100 anos do rádio. E claro que a gente sempre lembra do Sistema Clube de Comunicação. Lá no início, na PR7, a sétima rádio do país e também a primeira rádio do interior. É muita história, gente. O que todo mundo disse aqui é que o rádio, ele relembra o passado, mas principalmente hoje se celebra o futuro. Porque a tecnologia tornou-se aliada do rádio. Essa caixa misteriosa que lá no começo unia as famílias em torno dele, na sala, para ouvir notícias, para ouvir novela, para ouvir os jogos de futebol. E hoje você consegue ouvir o rádio onde você quiser, principalmente no celular. É isso que todo mundo está exaltando. O rádio, acima de tudo, nem passou perto de morrer, como outros meios de comunicação. Pelo contrário, ele trouxe a internet e a tecnologia como aliado. E olha, infelizmente, não conseguimos fazer a transmissão de lá de dentro por conta do sinal de internet. Só que lá dentro, neste momento, acontece um brinde entre os convidados, entre os homenageados. Encontramos aqui personalidades, como o Sérgio Maurício, que estava na apresentação da Solenidade. Ele que é o grande narrador da Fórmula 1 do Grupo Bandeirantes. Também o ratinho do Grupo Massa. Todo mundo sabe o grande comunicador que ele é. E muita gente, neste momento, faz um brinde. E aqui, na entrada, opa, temos o Sérgio Maurício ao vivo. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem. Você está louco? Você está louco. Que data especial, hein? Como foi essa emoção de ser o apresentador dessa grande solenidade? Um abraço para todos, Ribeirão Preto. Ela é uma honra muito grande, porque eu sou um cara oriundo do rádio, ouvindo o rádio. Comecei aos 16 anos no rádio. Então, estar aqui nessa cerimônia de premiação e uma cerimônia que marca os 100 anos do rádio, para mim foi uma honra e um orgulho muito grande ter sido convidado pela direção da Band, pelo Museu da Imagem do Som de São Paulo, para poder fazer parte dessa entrega. Foi muito legal, muito bacana. Muito obrigado. Aliás, gente, é importante dizer que Sérgio Maurício é um grande ídolo nosso, que a gente fica no interior, geralmente não vê esses grandes astros aqui da capital. Então, é um prazer enorme. Muito obrigado. Sérgio Maurício tem uma história interessante. Ele começou na rádio Roquete e Pinto. Roquete e Pinto foi o grande percursor da rádio difusão aqui no Brasil. Então, Sérgio Maurício, muito obrigado. Boa Fórmula 1, continue brilhando nas nossas transmissões. E eu volto com vocês aí diretamente de Ribeirão Preto. É com você, Ximene. Obrigada, Samuel, pelas informações. Com certeza, um dia muito especial para todos os nossos comunicadores. Obrigado.